bom pessoal nessa aula nós vamos fazer o mockup desses flyers tá eu tava falando folder o tempo inteiro mas é flyer tá então beleza eu selecionei dois mockups aqui que eu baixei tá você pode pesquisar aí esses mockups no google é bem fácil de encontrar tá então nós estamos com photoshop aberto tá então você vai baixar e abrir o psd aqui no photoshop e agora nós vamos apenas alterar aqui tá então vamos ver aqui vamos abrir este este objeto inteligente tá ok e agora nós vamos vir aqui no nosso illustrator pegar a parte da frente selecionar tudo aqui ctrl c e ctrl v aqui no photoshop tá ele vai perguntar aqui como que a gente quer trazer pra cá eu vou colocar como pixel mesmo e vou aumentar este tamanho aqui tá aumentei aqui apertando apenas o alt para centralizar tá então vou acertar aqui vou aumentar um pouquinho mais está aqui a sangria vai ajudar um pouquinho a gente também ok só que não tem nada a ver esse fundo aqui né então vou apagar este fundo e colocar um layer em branco para isso eu vim aqui né no olhinho apaguei você pode deletar esse layer também criar um novo leira aqui embaixo tá apertar a letra d pra resetar aqui ó os nossos cores e apertar ctrl d ctrl delete aliás tá porque aí ele vai preencher esta camada com a cor do fundo aqui que é o branco então ctrl d e salvar ctrl s tá vamos voltar aqui e olha lá já fez o nosso mockup zinho ali e agora fazer aqui nesse da direita fazer a mesma coisa tá inclusive eu vou pegar esses dois layers aqui do da esquerda que a gente fez apertar ctrl c vir aqui apertar ctrl v e tá aí já tá aí é só centralizar pegar a move tool aqui ó dá uma ajustadinha ctrl s vamos voltar aqui e está pronto o nosso mockup nosso primeiro mockup então vou apertar para salvar vou exportar apertando ctrl shift s vou selecionar aqui jpeg vou selecionar a pasta que eu quero salvar colocar aqui flyer eu recomendo muito tá pessoal que vocês baixem aí os os mockups bonitos é porque quando nós formos criar o nosso portfólio vai ser muito rico tá vai ser algo muito bom pra gente porque nós vamos ter um portfólio que realmente é bom pra trabalhar tá bom pra você enviar para as agências então é já exportei esse aqui vou fechar vou fechar esses dois psb aqui para não atrapalhar e agora nós temos aqui mais dois mais dois mais dois objetos inteligentes para alterar então selecionar o primeiro ok e vou trazer para cá os dois leis que eu tinha copiado então é só apertar o ctrl v aqui e já tá aqui tá vou escalonar aqui um pouquinho apertando o alt até onde der aqui acho que assim tá bom e este lei branco aqui eu vou apertar contra o t para abrir o painel de transformação dele e aumentar ele aqui ó apertando o alt também tá aqui é um ajuste que eu tô fazendo no meu mockup tá no seu mockup pode ser um pouquinho diferente apertei o ctrl s e voltei aqui para o meu arquivo já está aqui beleza vamos voltar aqui para o projeto 2 para o psb e pegar a parte de trás aqui agora tá então vamos selecionar aqui a parte de trás ok vou criar uma camada aqui já tá tá indo ok criou a camada vou preencher com fundo aqui né com a cor do fundo apertando ctrl delete e vou apertar ctrl v para colar o que eu copiei do illustrator vou clicar em ok e aqui é só ajustar tá então vou aumentar aqui o tamanho um pouquinho trazer para baixo para ter a a parte de cima ali o corte né vou aumentar um pouquinho mais e aí você ajusta tá isso aqui não precisa ter precisão tá no mockup é precisa apenas ficar bonito é no seu mockup final então vou apertar ctrl s então não se preocupe tá você pode fazer aqui algumas gambiarras aqui para que fique bonito ficou bonitinho aqui nosso mockup vou salvar ctrl s novamente contra o shift s para salvar como selecionar a pasta e vou escolher aqui jpeg tá ok ok está salvo os nossos mockups tá então vou abrir aqui para conferir então nós temos os nossos mockups muito bonitos aí beleza então essa aula é isso valeu e até a próxima aula